E te o mais agressivo cê 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 Eu sou um rio Vai por isso no vibe do Kevin Ocrês Não tem bosão que te faz mexer Seja no lins, é no ppg Pode começar a descer Vai por isso no vibe do Kevin Ocrês Não tem bolsão que fica a mexer, seja no liso, não te perdi Pode começar a descer, a veredosa vem jogando Vem, abre, fecha, clica aqui Vem, façando e me sensualizando, eu dou aquela sardinha A veredosa vem jogando, abre, fecha, clica aqui Vem, façando e me sensualizando, eu dou aquela sardinha Gente, semana é de ler, que o escravo vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vêm, pra palha de comunidade Já avisei pro Gabi Cris, pra soltar a cura de verdade Que se furar minha erra, hoje tem vale da gaiola Está pé pé cá no chão, sem dúvida que os que dá certo E a sua carta ou cadão, sem dúvida que os que dá certo E a sua carta ou cadão, sem dúvida que os que dá certo E a sua carta ou cadão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.